Olá pessoal, bem-vindos ao canal, é o Zilei do Sítio Pessoal, o que eu vou mostrar pra vocês hoje? Hoje estamos indo aí, ó, pra mostrar pra vocês Um dos ninhos mais bonitos que eu já mostrei pra vocês É naquela arvorezinha ali da frente, já estamos chegando Aí é um antigo tratador meu, pessoal, que eu tratava deles aí Parei, faz hora que eu não trato aí mais Nessa época tá complicado pra tratar, né? Os pássaros estão comendo só bichinho bem no meio do mato Ali, ó, naquela arvorezinha ali da frente, ali, isso Estamos chegando ali, eu vou mostrar pra vocês o ninja azulão, pessoal Aí Dois filhotes Muito bonitos, muito bonito mesmo Os filhotes no tamanho legal pra gravar E vocês vão ver a interação dos pais Um casal muito cuidadoso Dono de... vai dar imagens maravilhosas Vamos acompanhar aí Eu vou deixar a câmera aí Olha ela aí, pessoal Ela quase sentou na minha mão, pessoal De brava que ela tava Brava por eu chegar meio perto do ninho Olha só ela Um macho não apareceu, mas ela, a fêmea, muito brava E aí eu coloquei a câmera pra gravar Ó, primeiro a chegar a fêmea Trouxe os bichinhos Ela não traz bicho grande que nem a sabiá, pessoal Ela traz insetinhos pequenos Sementinhas Três filhotes Bem pequenininha O alimento que ela traz A primeira ela tá cuidando aí Do ninho E eles tão com fome, ó A boca bem laranjadinha Uma fêmea bonita Muito bonita Tem bastante desse azulão aí Ah, não é azulão, azulinho Pessoal, é azulão também Uma espécie de azulão Veja que bonito Já vai chegar o macho Ela vai dar uma deitadinha em cima Apesar dele estar grandinho, pessoal Ela ainda deita em cima deles Pra dar uma esquentadinha Só para de deitar Quando tá bem, bem empenado Vocês tão vendo bastante Passar em cantar aí Esse áudio não é original, pessoal Olha só o macho, pessoal O macho é magnífico Vocês viram a azulzão ali? Chegou? A fêmea voltou A fêmea voltou E trouxe alguma coisinha ali no bico, ó Tão dormindo Acordem, pessoal Olha de comer Só um acordou bem quietinho Os outros tão dormindo Não perceberam Que a mãe chegou com o rango Pessoal, muito obrigado Por vocês assistirem os vídeos Estarem sempre comentando Dando a opinião de vocês Quem não gosta, critica Quem gosta, elogia Tá tudo muito legal, pessoal Muito obrigado E vamos pra frente Hoje eu ia na cachoeira Gravar pra vocês Mas, infelizmente Eu não pude ir Mas já já Eu vou lá dar uma olhada Como é que tá a cachoeira É pertinho aqui de casa Mas tem que descer Uma ribanceira lá Cachoeira geralmente é baixa, né? Aí não deu pra mim ir Mas eu acho que amanhã Eu vou lá gravar pra vocês Mas por enquanto Tamo aí falando Do azulão Lá é pra ter passarinho também, pessoal Se tiver eu gravo pra vocês Ela ficou bastante tempo ali, ó Estranhando, ué O que que eles estão dormindo E não acordaram Pra pedir comida pra ela As senhoras estão com preguiça Veja como é cuidadoso, pessoal Agora tá dando uma analisada Na câmera Vocês viram ela olhando ali? Mas já já, pessoal Chega o macho O macho é de encher os olhos, pessoal O bicho é bonito mesmo Comenta aí, pessoal Pra eu saber se na região De vocês tem desse azulão aí Como é que tá? Se tem, se não tem Aqui, graças a Deus Na época de filhote Tem bastante Ó, agora um acordou Mas já tá quase saindo Não tem mais comida Acordou atrasado Ah, eu acho muito lindo, pessoal Eu gosto muito de gravar Essas imagens aí pra vocês Olha, ele foi embora E quem apareceu? O macho, pessoal E todo mundo levantou Porque ele chacoalhou bem o galho Na hora que ele pousou Ó, ele trouxe alguma coisinha Dá nem pra ver O que é que ele trouxe Mas ele ficou meio fora Da câmera ali Não deu pra gente Observar bem Enquanto isso Seguem cantando aí Trinca-ferro Sabiá Sem aço Azulino De tudo um pouco Tá cantando no fundo aí Beleza Vamos pra frente Vamos vendo aí Só o olho do bichão lá Dono de um azul Muito bonito Olha ele observando De cantinho de olho Foi embora Mas voltou Ó, agora bem de frente, pessoal Lindo Merece um like Não merece, pessoal? Deixa um like aí Deixa aquele joinha, pessoal Pra ajudar o canal aí A dar força pra gente E fazer a gente gravar Cada vez mais pra vocês Tá só dando aquela observada Um casal Olha isso, pessoal Olha isso A limpeza do ninho Igual os outros pássaros Ele também faz limpeza Voltou a fêmea Dá pra ver bastante coisinha Na boca dela Ó Deu pra um Deu pra dois Bastante alimento Aquele terceiro ali Ela não deu nada Sério? Na próxima ela dá Ela traz alimento pra ele Ó O macho chegou lá também Veja só, pessoal Que coisa mais linda Um ninho realmente maravilhoso Acabou a temporada de ninho aqui Agora, pessoal Mas ano que vem Eu quero ver se eu gravo Eu não me canso de gravar Esses Passarinhos pra vocês E na minha opinião Esse é o ninho Mais bonito Que eu gravei pra vocês, pessoal Em função dos pais Serem muito cuidadosos E bonitos Mas é isso, pessoal Obrigado pelo like Valeu Um abraço E até a próxima